Top Gun Maverick. Será que esse filme é bom mesmo? E o áudio, hein, pessoal? Será que o áudio é bom? Ó, campeão de bilheteria, hein? Tá levando tudo que é bilheteria aí pra cá, tá dominando esse filme. Fica aí, que a gente vai falar. Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Eletro Halley. Eu sou o Regis e é um prazer conversar com vocês sobre tecnologia. Top Gun Maverick. Foi assistir esse filme no cinema, muita gente falando aí, né? Olha o absurdo. Vou falar pro Renato colocar aqui a manchete do UOL aqui, falando que o filme tem excesso de testosterona e aeronaves em formatos de p***, pessoal. Dá uma olhada. Olha esse absurdo. Mandaram fazer as aeronaves só pro filme? Para, né? É que realmente a gente vive num mundo que tá complicado, né? Mas Top Gun veio pra resgatar isso. É um filme fiel ao dos anos 80. Por que tá sendo sucesso de bilheteria esse filme? Porque ele tá extremamente fiel, sem lacração, sem nada disso, né? Você assiste o filme. Quem assistiu Top Gun 1, quem assistiu lá nos anos 80, vai sentir uma nostalgia, vai gostar. Filme muito bem feito. Tá muito bem produzido. Tem curiosidades aqui. Eu tenho uma curiosidade que eu vou deixar pro final. Fica até o final que eu vou contar uma curiosidade bacana. Mas já vou soltar a primeira aqui pra vocês. Tom Cruise teve que aprender a pilotar o caça. Ali são imagens reais. Nada de efeito não, galera. Eles colocaram uma câmera IMAX dentro do caça pra ele poder pilotar. Então toda a imagem que você tá vendo ali no filme, enquanto ele tá pilotando a aeronave, aquilo é de verdade. Entendeu? É difícil hoje. Tanto que o Tom Cruise só faz os filmes pra Paramount, né? Justamente porque ele não aceita dublê. Então uma Disney, por exemplo, não vai contratar. Porque tá no contrato dos caras que tem que ter um dublê. Não pode colocar a vida dele em risco. Então são pouquíssimas produtoras que trabalham com o Tom Cruise. O que interessa aqui é o quê? É áudio. Será mesmo que o áudio desse filme tá nota mil? Pessoal, era o que eu já tava imaginando quando eu fui assistir esse filme. Tá legal os efeitos sonoros? Sim. Muito bem feito. Dolby Atmos, você percebe. Mas não é de surpreender. Por quê? São filmes de caça, pessoal. Então quando o avião passa, você já espera que venha um efeito aqui do teu lado. O caça passando por trás, o efeito vem aqui do lado certo. Bem dimensionado? Sim. Muito bem feito? Sim. Mas nada que você vai falar, uau, que sonzão, nossa, tomei um susto aqui. Não. Ele é bem previsível, pessoal. Mas isso também não quer dizer que não tenha sido bem feito. Muito bem feito. Qualidade do áudio tá muito boa. Mas não é aquela qualidade assim que você vai se impressionar com tomando susto. Nada disso. Mas vale a pena? Claro que vale. É, fui assistir no cinema. Quando sair no serviço de streaming, vou assistir aqui pra ver no home. Não vai decepcionar no home theater, né? A gente já tem uma certa experiência, pessoal. Assistindo um filme no cinema, a gente já sabe mais ou menos como vai ficar no nosso home theater, numa soundbar. Então quando sair, podem assistir esse filme. Os efeitos são bacanas. Principalmente nas cenas onde os caças estão atuando. No final tem uma cena muito legal e ali entra bastante efeito, mas foi que nem eu falei lá no início. Nada que vai surpreender a gente. Diferente do Batman, que nem eu falei que foi assistir o Batman. Batman ali você se surpreende. A Top Gun se preocupou em entregar um filme com qualidade. Fiel aos anos 80. E ele fez isso com maestria. O legal, pessoal, desse filme é que ele veio pra resgatar alguns valores que hoje já estão esquecidos. E isso eu acho muito importante a gente pontuar aqui, né? Que nem eu fiz a brincadeira no começo. Aquilo foi uma manchete de jornal, meio que falando mal do filme. Porque não tá seguindo os padrões de hoje. Nenhum preconceito pessoal, nada. Mas o filme é dos anos 80, é um filme de militar, né? Então tem alguns valores no filme dos anos 80 que eles resgataram. Fizeram questão de resgatar honra, família, patriotismo. Coisa que nos filmes de hoje é difícil você ver, entendeu? Tá meio esquecido. Por isso que tá sendo sucesso de bilheteria. Ó, na data de hoje, todo mundo sabe que a Netflix mandou embora tudo que era tipo de funcionário que tinha lá dentro. E tão resgatando os filmes de ação. Olha essa curiosidade. Colocaram o Rambo Sales. Tá em primeiro na Netflix. O pessoal não para de assistir. Querendo ou não, a galera curte uma ação. O pessoal gosta desse tipo de filme também. E são filmes que tão sendo esquecidos, tão sendo jogados pela latrina. E tem produtoras e atores que tão querendo resgatar. Eu gosto pra caramba de filme de ação, hein? Tem filme de ação que você vê o efeito sonoro. Não é num romance. É legal assistir um romance? É. Mas filme de ação, guerra, suspense. Nesses filmes é onde você consegue ter uma tecnologia de áudio legal. Porque exige, o filme pede isso pra gente, não é verdade? Quem é apaixonado por cinema e por home theater, soundbar, quer o quê? Quer cena de ação, explosão. E são esses filmes que proporcionam. Tá ficando pra trás isso. E esse filme veio pra resgatar isso aí. Vale a pena assistir sim. O áudio tá muito bacana. Entendeu? Recomendo pra galera. Quando sair no streaming aqui, vão assistir. É um filme muito legal. Quem não assistiu, assiste o Top Gun 1. Vocês vão gostar. Tenho certeza. E agora, vou soltar o spoiler que eu falei pra vocês, mas não é do Top Gun Maverick. É do Top Gun 1. Pessoal, olha que interessante. No Top Gun Maverick, vocês podem observar que ele tá com uma Kawasaki. Ele tá com uma motocicleta Kawasaki ali. No 1, ele também tá. Porém, no Top Gun 1, quando a produtora entrou em contato, perguntando pra Kawasaki, vocês querem fornecer duas motos pra gente poder gravar o filme? A Kawasaki falou, não. Não temos interesse em patrocinar vocês e deixar as duas motos aí. Aí a Paramão foi lá, comprou as duas motocicletas da Kawasaki e colocou no filme. E aquela motocicleta virou uma lenda. Vou perguntar pro Renato. Ele acha. Eu acho que ele consegue achar a nota fiscal. Porque tem aí, rodando, a nota fiscal de compra da produtora. Eles pagaram 2.500 dólares na época, nos anos 80. E agora, a Kawasaki fez questão de colocar a H2R, a moto deles, topo de linha, no filme. E aí, será que a Kawasaki pagou? Quanto será que a Kawasaki pagou agora pra colocar essa motocicleta no Top Gun Average? Lá nos anos 80, eu não queria. Aí os caras foram lá e falaram, vamos colocar. Colocaram a motocicleta. Virou um fenômeno. E aí, será que a Kawasaki agora pagou pro Tom Cruise andar na H2R? Eu acho que pagou e não foi pouco, não. Deve ter pagado uma bala. Então essa aí foi uma curiosidade bacana. Eu vou procurar trazer, quando eu vier falar de filme, trazer umas curiosidades aí pra vocês também. Outro recadinho pra vocês, pessoal. Vai vir Missão Impossível, hein? Tá confirmado. E provavelmente duas partes. Missão Impossível, acerto de contas. Parte 1 e parte 2. Tem mais filme do Tom Cruise aí. E todo mundo sabe que Missão Impossível... Todo filme do Missão Impossível é assim. Tem cenas de ação. Áudio. O áudio de Missão Impossível é excelente. Então, ó. Vamos ficar esperto aí que logo mais vem Missão Impossível aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não tem um cinema em casa? Não tem um estéreo, um 5.1? Tá esperando o quê pra falar com a gente? Aqui, pessoal, você tem uma equipe de ponta pra poder dar um atendimento premium. Fazer um sistema pensado pra você. E você não paga mais caro pela nossa consultoria. Aqui a gente vai conversar com você, entender o seu perfil, o que você deseja. E oferecer a solução perfeita. Contato tá aqui embaixo. Só falar direto com a gente. Vai falar comigo ou com o Jiba aqui. Beleza? Pessoal, mais uma vez queria agradecer a atenção de vocês, a visita. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!